Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre iluminismo. Iluminismo é uma matéria muito legal, é uma matéria importante para os seus estudos e denota um tipo de filosofia, uma filosofia política, social, cultural, enfim. É uma coisa muito marcante do final da Idade Média, tá? Como eu já tinha falado em vídeos anteriores, vocês estudaram sobre renascimento, né? É aquela efervescência cultural e comercial na Europa, tá? É importante vocês lembrarem que todos esses conceitos, na verdade, eles são conceitos eurocêntricos, tá? Eles falam da vivência do homem europeu, ao passo que no restante do mundo estava rolando outras coisas, tá gente? Algumas sociedades estavam, sabe, em total desenvolvimento, enquanto outras estavam em total declínio, tá? Então, esse conceito de iluminismo e renascimento, que é anterior ao iluminismo, eles são conceitos europeus e eu expliquei isso melhor na aula de pré-história. Eu vou colocar o card aqui em cima, tá? Para vocês assistirem a aula de pré-história depois que terminarem essa daqui, tá bom? Então, o que é iluminismo, tá? Como eu falei, o homem europeu, durante a Idade Média, ele não conseguiu se organizar, tá? Enquanto sociedade, enquanto uma cidade urbana, tá? Enquanto um governo centralizado, tá? Os homens viviam no campo, não havia uma moeda única, uma língua única, uma religião única, enfim. Esse período, né, de mil anos, ele caracterizou o que a gente chama de Idade Média. E conforme o homem europeu foi se agrupando, desenvolvendo, desenvolvendo cidades, desenvolvendo comunas, enfim, conforme ele foi se desenvolvendo, começou-se a acreditar que isso era a evolução, tá? Que isso era uma coisa positiva. Até hoje, na verdade, as pessoas associam a vida na cidade, a vida urbana, a algo positivo, e a vida no campo a algo negativo, mas há controvérsias, né, gente? Nem todo mundo concorda com isso. Mas, enfim, o tema não é esse. E conforme o homem europeu foi se desenvolvendo, ele desenvolveu monarquias, tá? Monarquias absolutistas, onde um só rei governava tudo, tá? Ele fazia o papel de julgar, criar leis e executar, tá? Então, ele era absoluto. Por isso que a gente chama essas monarquias de monarquias absolutistas, tá? E a gente também chama esse período de Antigo Regime. Após o Antigo Regime, começou-se a questionar o poder desses reis. Peraí, eles não estão mandando demais, assim, a troco de, sabe? E os burgueses, que foi uma nova classe social que se desenvolveu nesse período, eles começaram a se questionar também. Os burgueses eram os comerciantes, e eles falavam, pô, nós somos os comerciantes, nós somos os trabalhadores que botamos dinheiro nessa terra e nós não temos direito a nada. Nós pagamos impostos, enquanto eles, que não fazem nada, né? Na cabeça deles, a gente não faz nada. Na cabeça deles, a monarquia que não faz nada, tá livre de impostos. E esses burgueses também olhavam dessa maneira a Igreja Católica, porque a Igreja Católica também tinha os mesmos benefícios da nobreza, né? Digamos assim. Enfim, aí começou-se a questionar o pessoal camponês. E esses burgueses começaram a ficar meio revoltados e começaram a questionar essas estruturas sociais, tá? Eles diziam assim, peraí, a Igreja é tudo pra gente? Será que é mesmo? Será que Deus é isso tudo mesmo? Enfim. E esse período, eles começaram a dar mais valor aos estudos, tá? Ao empirismo, tá? Uma das características dessa fase, que nós chamamos de iluminismo, é o empirismo. E o empirismo é o quê? É a observação, é, digamos, a experimentação, tá? A gente passa a, eles, né, na verdade, passam a crer no que vem, tá? E deixam um pouco de lado as objeções metafísicas e espirituais. Enfim, anota aí, tá, gente? O empirismo é uma das características do iluminismo. Isso tudo começou a rolar, tá, no século XVII, mas ganhou força mesmo no século XVIII. E o que que marca o século XVIII? O século XVIII, ele é marcado por essa transição temporal. Ou seja, se esse vídeo, ele é adicionado na playlist Idade Moderna, os próximos, após o iluminismo, eles já começam a ser adicionados na Idade Contemporânea, tá? Foi um marco tão importante que aqueles positivistas do passado, tá, que elaboraram essa organização da história pra fim didático, eles levaram em consideração isso, tá? Essa mudança de mentalidade social, essa mudança iluminista. Isso tudo começou a se desenvolver na França, tá? A verdade, digamos assim, tá, o conceito de verdade, filosoficamente falando, que guiava, tá, o que que era o iluminismo, tá? A verdade como conhecimento. Ainda nesse sentido, tá, a verdade, o empirismo, eles estão ligados à filosofia de um teórico muito importante dessa época, que foi John Locke, tá? Quando você estuda sobre John Locke, você estuda sobre isso. Porque ele afirmava que o ser humano nascia como uma tábua rasa. E em branco, digamos assim, que tudo que ele desenvolvia em si era interferência do meio onde vivia, tá? Então, John Locke é estudado no direito, na educação, na história, tudo que eu já estudei na vida tem um pouquinho de Locke, tá bom? Outro conceito iluminista super importante, que até hoje é debatido, tá, com muita veemência, depois eu explico o porquê, é o conceito de liberdade, tá? O defensor, tá, da liberdade nessa época foi Voltaire. E Voltaire dizia que o ser humano tinha que ter liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. E isso interferiu demais, por exemplo, no que a gente tem hoje por direitos humanos, por exemplo, tá? E liberdade é um conceito, assim, que você não deve tomar pra si como totalmente pleno, tá? Porque nós vivemos em sociedade, então temos que considerar também a liberdade do outro, né? Por isso que eu falei que eu iria falar sobre isso mais tarde, porque no momento estamos vivendo um governo autoritário, tá, que acredita que a liberdade é somente o que eles defendem, né? Mas enfim, voltando aqui pra aula, também se desenvolveu o conceito de igualdade, tá? Até então, gente, era totalmente normal os povos, tá, os povos europeus, os povos no mundo inteiro, tá, acreditarem serem superior uns aos outros, sei lá, por motivos de religião, motivos políticos, enfim. E até hoje tem gente que pensa assim, né, mas na verdade somos todos iguais, porque eu acredito que o que falta numa pessoa às vezes sobra na outra e vice-versa, e a gente vai vivendo assim, tá, viver em sociedade é difícil mesmo. Mas o conceito de igualdade foi desenvolvido nessa época e é um conceito tão deturpado, assim, é, digamos, tão viciado, né, na sua forma, que a liberdade era pra um grupo específico de pessoas, né? Homens, brancos, heterossexuais e de classe social abastada naquela época, né? Mulheres, pessoas de outras etnias, enfim, né? Esses grupos que hoje chamamos de minorias, eles não eram contemplados com essa igualdade, mas, né, melhor que nada, né, gente? Foi assim que tudo começou. Também desenvolvido nessa época o anticlerica... Calma aí, gente, que essa palavra é difícil de falar, tá? Anti... Peraí, deixa eu ler. Anticlericalismo, tá? Que era a oposição à Igreja Católica, tá? E todos esses princípios que ela determinava, tá? Lembrando que a Igreja Católica não era só uma religião como é hoje em dia, ela era um governo, ela era, digamos assim, amparada pelas constituições, né, vulgarmente falando, daquela época, tá? Na Europa, tá? Do século XVII, século XVIII, que foi quando se desenvolveu o Iluminismo. Então é desenvolvido esse embate, a Igreja Católica, tá? Por isso que a Igreja Católica não gosta do período Iluminista. Uma política, tá? Uma filosofia também desenvolvida nessa época, que ia contra o absolutismo desses monarcas foi o liberalismo, tá? O que é o liberalismo? O liberalismo, ele tem uma filosofia em si que é a defesa da individualidade, digamos assim, tá? O liberalismo, ele começa a ver pessoas como indivíduos com suas próprias características, não como um grupo social inteiro, como um, por exemplo, ah, aqueles ali são os franceses, aqueles ali os prussiantes, não. O liberalismo, ele tem essa característica, tá? Da individualidade e do afastamento do poder governamental, tá? Então, se antes tudo era regido por um monarca, um monarca absolutista, de forma que tudo ele mandava, tudo estava sob controle dele, o liberalismo, ele vem contra essa política, tá? Ele começa a tirar poderes do Estado. E essa filosofia acaba refletindo na cultura, na política, na economia, principalmente, enfim. Vou falar um pouquinho de liberalismo mais tarde. Aguenta aí, tá? E se você está gostando dessa aula, deixa um like aí, por favor, para contribuir aqui com esse canal de história. Nesse período de iluminismo, uma coisa muito legal desenvolvida é a ciência, tá? Como eu falei, o empirismo, né? São coisas que são ali juntinhas, uma ligada à outra. E a gente começa a conhecer cientistas que interferiram até nos dias de hoje. São estudados, tá? Nas escolas, nas universidades, como, por exemplo, o Sir Isaac Newton, tá? Isaac Newton foi o primeiro teórico que falou sobre a lei da gravidade, tá? Na verdade, ele desenvolveu esse conceito observando a natureza, por isso, né? Da importância do empirismo. E não só ele, como outros cientistas. É também desenvolvido nesse período, por exemplo, a enciclopédia, tá? Eles queriam, né? Os iluministas reunir, digamos, num só livro, num só volume, digamos assim, tudo, tudo que fosse possível a nível de conhecimento, entendem? Então, a enciclopédia, ela foi desenvolvida nesse período e, pra mim, é uma herança muito rica, tá? Claro que a gente sabe que é impossível você colocar num livro só todo o conhecimento da humanidade, mas, assim, digamos, os mais importantes estavam ali condensados. A enciclopédia foi desenvolvida por Diderot e D'Alembert e, claro, que a igreja foi contra. Mas, enfim, hoje em dia, talvez, estejam um pouco defasados. Se você está me vendo aí pelo YouTube, você estuda pela internet, né? Google, né? Enfim. Mas, até, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, as pessoas usavam muitas enciclopédias, tá? Quando a gente queria pesquisar algo, um trabalho de escola, digamos assim, geralmente nós íamos a uma biblioteca que seria a biblioteca do bairro, né? A biblioteca ali regional e pesquisávamos, usávamos essas enciclopédias. Essas enciclopédias eram vendidas de porta em porta, tá? Hoje em dia isso não acontece mais, mas é uma lembrança boa aí, digamos, da década de 80, da década de 90. E eu acho que eu tinha. Acho que, na verdade, meus pais tinham uma enciclopédia, mas não era um livro só, eram vários volumes. E, enfim, era muito legal. Eu, de curioso, às vezes eu ficava lendo. É, enfim, era muito legal. E, apesar de eu não ter sido uma aluna tão aplicada, eu gostava desse tipo de conhecimento não forçado, digamos assim. E essa ciência, ela começou, sabe, a se desenvolver de forma positiva para atender interesses sociais, tá? Até porque a ciência, digamos assim, e as universidades, elas foram criadas pela Igreja Católica para atender seus próprios interesses. E, no caso do período iluminista, não. Já eram interesses sociais laicos, né? Digamos assim. Foi criado, por exemplo, o balão de ar quente. Foi criado também as escalas, tá? Escalas de valores tipo graus, né? Celsius e Fahrenheit. Enfim, foi um período muito rico para a história que acrescentou muito. Mas, como eu sempre digo, tá, gente? É importante que vocês lembrem sempre que isso é uma coisa que estava meio que limitada ao povo europeu, tá? No resto do mundo tinha muita coisa acontecendo, tá? Coisa boa e coisa ruim. Enfim. Outro ponto importante desse período foi a criação dos três poderes. Espera aí. Três poderes... Sim, gente, calma aí. Como eu falei, os monarcas absolutistas reinavam, né? Mandavam e desmandavam sem ninguém questionar. E Montesquieu foi um filósofo dessa época que desenvolveu uma teoria. Hum... Quem sabe se nós começarmos a dividir esses poderes, tá? Um grupo fica com o poder de criar leis. O outro com o poder de executar essas leis. E o outro com o poder de criar, né? Que seria o judiciário, o executivo e o legislativo. Foi aí que criaram essa ideia, que criou-se essa ideia de três poderes, tá? E o pai dos três poderes é Montesquieu. E essa política, né? Essa filosofia política é aplicada até hoje, inclusive aqui no Brasil. No momento, né? Existem grupos do executivo que estão querendo derrubar o STF, por exemplo, tá? Isso seria uma afronta a outros poderes. É por isso que quando há esses períodos que o executivo tenta calar, né? Os outros poderes, digamos assim, nós consideramos como uma ditadura. Como foi na década de 60, por exemplo. O homem europeu estava lá se achando gostosão. Nossa, como eu sou moderno, como eu olho pra frente. Não sou mais aquela pessoa apegada à igreja, né? Então, não fazia muito sentido ele manter instituições que iam contra as ideias iluministas, tá certo? E uma dessas instituições que nós estamos falando era a escravidão e o colonialismo, tá? O colonialismo que eu digo, assim, como eu falei, os europeus eles foram pioneiros nessa questão de domínio de outros povos, tá? E instalação lá de suas colônias, tá? Então, não fazia mais sentido pro homem europeu dessa época manter colônias como, por exemplo, Portugal manter o Brasil. A Espanha manter seus reinados, os vice-reinados europeus aqui na América Latina e no caso dos ingleses da... suas colônias, né? Suas 13 colônias norte-americanas. Então, é por isso, gente, que o colonialismo e a escravidão eles acabaram se tornando instituições que não eram compatíveis com os ideais iluministas, tá? E isso acabou influenciando a independência porque por mais que esses europeus iluministas tivessem essa consciência que, né, o colonialismo não era uma coisa boa pra eles eles não queriam perder, né, poder, né, dinheiro. E... então, essa independência dessas colônias ela foi, digamos assim, ela foi desenvolvida pelas próprias colônias, tá? Eles que tiveram que se rebelar e parou, parou, acabou, acabou. desse modo, quando chegam aos colonizados, né, nós, quando chega até a gente esses ideais iluministas começam a se desenvolver ideias de emancipação, né, tanto que o iluminismo incentivou a independência dos Estados Unidos, a independência aqui do Brasil e de outras colônias europeias e incentivou até movimentos internos brasileiros que queriam ou se emancipar ou queriam essa separação do Brasil em relação a Portugal ou queriam criar uma nova federação, um novo país como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, enfim, essas revoltas, né, vocês vão estudar futuramente aqui comigo, tá? Mas se vocês quiserem já ir pesquisando para se interar sobre esse assunto vai ser muito legal. Eu acho interessante que os ideais iluministas foram desenvolvidos naquela época na Europa e eles chegaram até o Brasil lembrando que naquela época a informação não era rápida assim, como hoje em dia que tem YouTube, Facebook, essas coisas, né? Essas coisas demoravam a acontecer mas chegou sim e acabou influenciando, tá? E, assim, para encerrar a aula eu gostaria de falar que na verdade o iluminismo ele influenciou uma das mais famosas ou se não a mais famosa revolta que é a Revolução Francesa, tá? Tanto que a Revolução Francesa foi tão importante e ela é o tema da próxima aula que ela já é um marco temporal a partir da Revolução Francesa nós não nos consideramos mais na Idade Moderna nós já consideramos como Idade Contemporânea que é o que vivemos hoje em dia aqui em 2021, tá bom? De acordo com esses ideais aí históricos para fins didáticos. Enfim, gente, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Que tenham gostado da aula e já, né, dando um spoiler da próxima aula como eu falei será sobre Revolução Francesa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? A Revolução Francesa, gente, interfere em coisas do nosso dia a dia em matérias que você está estudando na faculdade então não deixem de assistir, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e bons estudos!